O jeito de explicente, de ficar feliz, ausente e presente, eu nunca entendi. Existe sempre algo, que você não diz, mistério que me agarra, não me deixa ir. Perdeu a graça tudo, o resto do jardim, só me restaram olhos, para a flor que vi. Na sua alma fada, verde com anis, um abcinto raro, que me faz sorrir. É sempre leve e solta, mais do que eu quis, não posso tê-la presa, é melhor assim. Voar um pouco pode, mas estou aqui, a espera para a porta, pra você abrir. Preciso ter cuidado, pra não te ferir, se sente, se acoada, pode então sair. Da minha vida chata, do maior fenfim, eu quero seu acorde dissonante em mim. Da minha vida chata, do maior fenfim, eu quero seu acorde dissonante em mim.